Reclamar 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 Comparar 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 Março 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 Experiência 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 Adormecido 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 Pleno 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 Derrota Derroten 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 emprestar amedrontar soma 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 reclamar reclamar comparar comparar março março experiência experiência adormecido adormecido plano plano derrota derrota emprestar 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 amedrontar amedrontar soma 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 antigo 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 Envolver Cadeia 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 Linha 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 Universidade 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 Confortável 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 Elemento 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 Esforço 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 Ataque 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 Fluxo Antigo 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 Envolver 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 Cadeia Cadeia Linha 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 Elemento, esforço, esforço, ataque, ataque, fluxo, fluxo, educado, 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 empréstimo, 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 pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, perfeito 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 esfregar 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 torção 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 fronteira 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 pie 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 e e e vaso educado educado empréstimo empréstimo pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado perfeito 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 esfregar 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 PIE PIE FACTO FACTO VASO VASO VISÃO 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 FÉMEA 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 ORGULHOSO 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 AUTOR 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 EXAMINAR 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 sempre que recuperar 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 ainda 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 junção 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 de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com visão visão fêmea 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 orgulhoso orgulhoso autor 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 examinar examinar sempre que sempre que recuperar 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 ainda ainda junção 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 de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com movimento 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 Intentares Derramares Derramares Salve 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 Pressa 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 Confiar em Confiar em Confiar em Cancelar 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 Surpresa 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 Piena 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 Aumentares Aumentares Movimento Movimento Intentares Intentares Derramares Derramar Derramar Salve 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 Pressa Pressa Piena 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 Dramatares 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 Efe Piena Pena Aumentar Aumentar Inveja 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 Vela 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 Palácio 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 Curioso 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 Tal 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 Companheiro 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 Masculino 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 Peça 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 Nervoso 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 Elementar 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 Inveja Inveja Vela Vela Palácio Palácio Curioso Curioso Tal Tal Companheiro Companheiro Masculino 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 Peça Peça Nervoso 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 Elementar Elementar Imposto 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 Osso 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 Supurar 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 Buraco 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 Trigo 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 Erro 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 Nativo 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 Corredor 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 Imposto. Osso. Osso. Superar. Superar. Buraco. Buraco. Trigo. Trigo. Recioso. Recioso. Erro. Erro. Assindo. 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 Nativo. Nativo. Corredor. Corredor. Marca. 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 Desenvolve. 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 Durido. 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 Senyor. Senyor. Senior Senior Exato 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 Areia 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 Função 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tarefa 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 Mobília 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 Marca Marca Desenvolve Desenvolve Durido Durido Senior Senior Exato Exato Areia Areia Função Função O suficiente O suficiente Tarefa 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 Mobília Mobília Lá 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 Comprimento 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 Contraste 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 Raramente Agulha 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 Excelente 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 Desafio 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 Presente 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 Contato 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 Cintura 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 Lá Lá Comprimento Comprimento Contraste Contraste Raramente Raramente Agulha Agulha Excelente Excelente Desafio Desafio Presente Presente Contato Contato Cintura Cintura Seir 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 Diário 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 Rocha 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 Em Linha Rita Rocha 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 Tampa Tampa Diligente 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 Imagem 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 Campanha 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 Realizar 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Sair Sair Diário Diário Rocha Rocha Em linha Rita Em linha Rita Tampa Tampa Diligente Imagem Imagem Campanha Campanha Realizar Realizar A futuro A futuro Funcionários 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 Charme 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 Import Importam 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 Pelo 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 Conjunto 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 Embruso 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 Minguei 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 Farinha 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 Lógico 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 Arrumado 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 Funcionários 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 Charme Charme Importam Importam Pele 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 Conjunto 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 Embrulho Embrulho Minguei 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 Farinha 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 Lógico 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 Arrumado 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 Conta 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 Gramática 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 Memória 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 chão 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 perder-se 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 receber 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 ganho 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 ferramenta 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 propriedade 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 contratares 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 conta conta gramática gramática memória memória chão perderes perderes receber ganho ganho ferramenta ferramenta propriedade propriedade contratares contratares casamento 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 perda 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 quadra 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 nível 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 Causa 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 Entrar 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 Balanço 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 Campo 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 Montanha 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 Preguiçoso 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 Casamento Casamento Perda 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 Quadra Quadra Nível Nível Causa 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 Entrar 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 Balanço 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 Campo 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 Montanha 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 Preguiçoso 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 Limor Livre Limor Limor Através 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 Jurar 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 Névoa 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 Honesto 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 Comparecer 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 Ou Ou Troca 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 Compartilhar Compartilhar Export Export exportar 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 demora demora através através jurar jurar névoa névoa honesto honesto comparecer 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 ou 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 troca troca compartilhar 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 exportar 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 diretor 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 aceita 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 arco 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 acidente 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 Azidar Cultar 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 Acontecer 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 Formato 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 Diretor Diretor Nota Nota Aceita Aceita Pulmão Pulmão Arco Arco Acidente Acidente Azidar Azidar Cultar 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 Acontecer 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 Formato Formato Pipa 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 Estúpido 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 Trilho 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 Ansioso 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 Deserto 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 Vergonha 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 Ativo 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 Provável 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Gritar 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 Pipa Pipa Estúpido Trilho Trilho Ansioso Ansioso Deserto Deserto Vergonha Vergonha Ativo Ativo Provável Provável Um Negócio Um Negócio Gritar Gritar Jornal 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 Poder 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 Mordida 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 Sc엽 Clientes 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 Comum 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 Guia 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 Pista 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 Claro 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 Universo 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 Despertar 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 Jornal Jornal Poder Poder Mordida Mordida Clientes 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 Comum Comum Guia 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 Lista 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 Claro Claro Universo Universo Despertar 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 Nomear 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 Sobrinha 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 Paz 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 Até 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 Confundir 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 Concentrado 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 Frente 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 Se 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 Atrás 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 Chefe 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 Nomear Nomear Sobrinha 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 Paz 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 Até 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 T D Confundir 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 Concentrado 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 Frente 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 C C Atrás Atrás Chefe 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 Justa 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 Exame 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 Estranho 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 Tuença 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 Euvento 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 Massivo 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 Céu Seu 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 Violento 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 Selvagem 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 Pissejairo 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 Pessageiro Justa Justa Exame Exame Estranho Estranho Tuença Tuença Evento Evento Massivo Massivo Céu Céu Violento Violento Selvagem Selvagem Pessageiro Pessageiro Perdoar 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 Trabalho Trabalhos 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 Filme 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 tradição 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 consertar 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 tesouro 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 tosse 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 orgulho 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 ninho 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 independente 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 perdoar 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 trabalho trabalho filme filme Tradição Tradição Consertar Consertar Tesouro Tesouro Tosse Orgulho Orgulho Ninho Ninho Independente Independente Tvicas 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 Carregal 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 Todo 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 Silêncio 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 Coragem 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 Semente 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 Instante 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 Ladra-o 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 Perdão 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 Dedicar Dedicar Carregar Carregar Todo 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 Silêncio Silêncio Coragem Coragem Semente 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 Instante 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 Ladra-o 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 Perdão Perdão Conter-se Conter-se Calor 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 Advertir 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 Índice 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 Reunçar 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 leve 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 colar 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 luta 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 frase 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 tempestade 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 crescer 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 calor calor advertir 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 índice índice rinçar 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 leve 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 colar colar fog lute lute sol sério não luta 陽 coach no Tempestade Crescer Crescer Vista 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 Opnião 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 Garganta 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 Mentes 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 Brilho 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 Antepassado 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 Nem 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 Resistente 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 Livertires 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 Permitires 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 Vista 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 Opinião Opinião Garganta 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 Mentes 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 Brilho Brilho Antepassado 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 Nem 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 Resistente 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 Livertir Divertires Permitires 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 Ocorrer 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 Prenbular 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 Mês 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 Crio 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Região 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 Capítulo 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 Herói 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 Alvor Alvor Empresa 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 Ocorro 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 Criou Olavo Olavo Região Região Capítulo Capítulo Herói Alvorecer Alvorecer Empresa Empresa Produzir 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 Prisão 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 Reduzir 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 Alma 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 Preço Pris 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 Solto 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 Pris Marini 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 Juste Juste Justo Justo Produzir Produzir Prisão Prisão Reduzir Reduzir Alma Alma Preço Preço Semeante Semeante Solto Adolescente Adolescente Marinha Marinha Justo Justo Segredo 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 Arma de fogo Dobra Dobra Complexo 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Uniforme 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 Lama 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 Tecnologia Costumeiro 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 Terramo 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 Segredo Segredo Arma Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Dobra 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 Complexo Complexo Avise prévio 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 TECNOLOGIA COSTOMEIRO COSTOMEIRO RAMO RAMO BRIGO 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 CHATIAB 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 CURA 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 OFERTA 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 CERTEIRA 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 Excitar Momento 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 Comprimido 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 Perigo Perigo Chateado Chateado Cura Cura Oferta Oferta Loco Loco Carteira Carteira Droga Droga Excitar Excitar Momento Momento Comprimido Comprimido Menção 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 Depender 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 Clima 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 Ponto 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Circa 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 Bastante 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 Berbeiro Anjo Anjo Valor 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 Menção Menção Depender Depender Clima Clima Ponto Ponto Muito Pequeno Muito Pequeno Cerca Cerca Bastante Bastante Berbeiro Berbeiro Anjo Anjo Valor Valor Promessa 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 Resão Rézão 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 Cru 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 Molhado 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 Secretário 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 Geral 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 Pauzinho 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 Salário 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 Dúzia 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 Mueva 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 Promessa Promessa Rézão Rézão Cru 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 Molhado Molhado Secretário Secretário Dúzia 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 Moeda Moeda Chorar 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 Comunidade 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 Inseto 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 Palco 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 Casal 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 Vásico 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 SINCER 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 VAL 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 MEDIO 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 ACHO 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 CHORAR CHORAR COMUNIDADE COMUNIDADE INSETO INSETO PALCO CASAL 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 VÁSICO VÁSICO SINCER 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 VAL VAL MÉDIO MÉDIO ACHO 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 MULTIPLICAR 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 A floresta A floresta A floresta Carpinteiro 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 Aluno 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 Evitar 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 Sangue 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 Dev 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 Guerra 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 Inferno 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 Consiste Multiplicar Multiplicar A floresta A floresta Carpinteiro Carpinteiro Aluno Aluno Evitar Evitar Sangue Sangue Devo Devo Guerra Guerra Inferno Inferno Consiste Consiste Nenhum 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 Resultado 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar A figura A figura A figura Grau 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 Muito 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 Compra 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 Pote Pote Impressionar 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 Seção 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 Nenhum 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 Resultado 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 Em outro lugar Em outro lugar A figura A figura Impressionar Impressiono Seção Com Perú Conspor Minęый Pode-te, impressionar, impressionar, sessão, sessão, retorna, 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 sofra, 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 levantar, 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 fumaça, 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 natureza, 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 polo, 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 avançor, 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 palestra, 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 sujeito, 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 obedecer, 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 retorna, retorna, sofra, 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 levantar, 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 a fumaça, fumaça, natureza, natureza, polo, polo, avançor, 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 palestra, 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 partida, 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 partida. Partida Descobrir 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 Prata 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 Trimestre 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 Transporte 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 Golpe 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 Previsão 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 Adulto 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 Escopo Aguentar 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 Descobrir Descobrir Prata 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 Trimestre 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 Transporte Trimestre Adulto, escopo, escopo, aguentar, aguentar, favor, favor, favor. Carvão, 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 idiota, idiota. Idiota, idiota. Batalha, batalha, batalha. Batalha, ruenda. Ruenda, ruenda. Ruenda. Planeta. 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 Considerar. 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 Diário. 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 Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Igual. 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 Favor. Favor. Carvão. 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 Idiota. Idiota. Batalha. Batalha. Renda. Renda. Planeta. 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 Que vale a pena? Igual Igual Salto 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 Combustível 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 Explicar 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 Resposta 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 Aldeia Nobrar 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 Trovão 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 Castelo 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 Ilha 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 Preparar 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 Salto 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 Combustível 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 Explicar Explicar Resposta Resposta Aldeia 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 Dobrar 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 Trovão Trovão Castelo Castelo Ilha Ilha Preparar Vantagem 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 Informares 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 Preferires 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 Enquanto 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 Física 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 Surdo 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 Voto 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 Febre 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 Respeito 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 Escalar 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 Vantagem Vantagem Informar Informar Preferir-se Enquanto Enquanto Física Física Surdo Surdo Voto Voto Febre Febre Respeito Respeito Escalar Escalar Dentro 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 Operar De fato De fato De fato De fato Pouco 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 Vizinho Complicado 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 Cidadão Riqueza 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 Refeição 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 Personagem 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 Dentro Operar Operar De fato De fato Pouco Pouco Vizinho Vizinho Complicado Complicado Cidadão Cidadão Riqueza Riqueza Refeição Refeição Personagem Personagem Certo 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 Teto 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 Trazer Prazer Desaparecer 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 A PRINCIPAL VERDADE DIFICILMENTE MULTIDÃO 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 IMPORTAR CERTO CERTO TETO TETO PRAZER PRAZER DESAPARECER DESAPARECER A PRINCIPAL A PRINCIPAL VERDADE VERDADE DIFICILMENTE DIFICILMENTE MULTIDÃO MULTIDÃO Projeto Projeto Importar Importar Forma 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 Capitão 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 Língua 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 Maravilha 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 Seguro 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 Seguro. Seguro. Sei. 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 Especialmente. 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 Real. 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 Lixo. 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 Remédio. 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 Forma. Forma. Capitão. Capitão. Língua. Língua. Maravilha. Maravilha. Seguro. Seguro. Sem. Sem. Especialmente. Especialmente. Real. Real. Lixo. Lixo. Remédio. Remédio. Difícil. 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 Princípio. 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 Cruz. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Dor. 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 Conversação. 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 Outro. 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 Solta. 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 Prejuízo Apesar 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 Difícil Difícil Princípio Princípio Cruz Cruz Em voz alta Em voz alta Dor Dor Conversação Conversação Outro Outro Solta Solta Prejuízo Prejuízo Apesar Apesar Existir 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 Difundido 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 Desperdício 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 Orar 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 Calma 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 Aço 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 Classificação Classificação Desapontado 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 Disposto 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 Escorregar 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 Existir 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 Difundido Difundido Desperdício 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 Orar Orar Desperdício Calma 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 Aço 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 Classificação Classificação Desapontado 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 Disposto Disposto Escorregar Escorregar Resolver 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 Honra 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 Completo 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 Sociedade 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 Insistir 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 Librar Comércio 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 Limitar 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 Pálivo 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 Em 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 Resolver Resolver Honra 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 Completo Completo Sociedade Sociedade Insistir 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 Librar 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 Comércio Comércio Limitar Limitar Pálido Pálido Em Em Júnior 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 Diminuir 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 Segue Ceg 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 Grande 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 Ponte 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 Os Diminuir Além 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 Reforma 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 Sombra 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 Júnior Júnior Diminuir Diminuir Cego Cego Grande Grande Ponte Ponte Oscioso Oscioso Fundição Fundição Além 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 Reforma 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 Sombra Sombra Morceria 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 Ângulo 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 Unidade 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 Possivelmente 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 Convite 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 Habilidade 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Perceber 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 Costa 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 PICANTE 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 Morciaria 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 Ângulo 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 Possivelmente Possivelmente Convite 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 Habilidade 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 Perceber Perceber Costa 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 PICANTE 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 POR POUCO POR POUCO POR POUCO POR POUCO POR POUCO CONTUZO 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 relativo 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 possível 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 acreditam 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 provar 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 Escravo 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 Acima 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 Por pouco Por pouco Unha Unha Contudo Contudo Águia Águia Relativo Relativo Possível Possível Acreditam Acreditam Provar Provar Escravo Escravo Acima 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 Aceitar 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 Cultura 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 Geração 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 TRIBUNAL TRIBUNAL ALTAMENTE 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 MORANGO 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 REMOVER 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 CEREMONIA 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 CAPAZ 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 GRADUADO 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 ACEITAR ACEITAR CULTURA CULTURA GERAÇÃO 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 TRIBUNAL 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 ALTAMENTE ALTAMENTE MORANGO 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 REMOVER 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 CEREMONIA 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 CAPAZ CAPAZ GRADUADO 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI Plossão 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 Prêmio 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 Prémio Situação 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 Excavação 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 Hábito 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 Estômago 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 Descreveres 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 Fábrica Superfície 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 A não ser que A não ser que Pelação Pelação Prémio Prémio Situação Situação Excavação Excavação Hábito Hábito Estômago Estômago Descrever Descrever Fábrica Fábrica Superfície Superfície Ferver 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 Além disso 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 Bravo Aparecer 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 Posada 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 Discutir 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 Defender 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 Local 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 Caridade 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 Admirar. 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 Ferver. Ferver. Além disso, além disso, bravo. Bravo. Aparecer. Aparecer. Pousada. Pousada. Discutir. 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 Defender. Defender. Local. Local. Caridade. Caridade. Admirar. Admirar. Amplo. 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 Debaixo. 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 Selecionar. Selecionar. Selecionar 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 Lei 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 Lacuna 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 Dúvida 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 Juiz 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 Maçante 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 Enganar 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 Amplo 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 Debaixo 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 Selecionar Selecionar Lei 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 Lacuna 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 Dúvida 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 Juiz 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 Maçante 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 Enganar 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 Documento 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 Aplique 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 corrigir 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 desde a desde a desde a desde a desde a em vez em vez em vez em vez adiante 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 mistério 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 Cidir 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 Reis 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 Suceder 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 Amizade 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 Aplique Aplique Corrigir Corrigir Desde a Desde a Em vez Em vez Aviante Aviante Mistério Mistério Decidir 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 Reis 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 Suceder 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 Amizade 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 Incentivar 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 Batida 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 Subir 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 Proteger 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 Providenciar 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 Força 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 Contra 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 Força Força Fortuna Força 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 Coisa 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 Necessário 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 Incentivar Incentivar Batida Batida Subir Subir Proteger Proteger Providenciar Providenciar Força Força Contra Contra Fortuna Fortuna Coisa Coisa Necessário Necessário Tor 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 Rastrear 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 Objetivo 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 Juntes 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 Viagem 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 Permanecer 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 Polo 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 Amarbo 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 Polo 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 Maconha Tor Tor Rastrear Rastrear Objetivo Objetivo Junte-se Junte-se Viagem Viagem Permanecer Permanecer Polo Amarbo Amarbo Poema Poema Maconha Maconha Tentativa 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 Gosto 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 Lançar 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 Mulhão 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 Acordado 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 Proveja 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 Mentira 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 Médicum 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 MÉDICO FALTA 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 RÁPIDO 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 TENTATIVA TENTATIVA GOSTO GOSTO LANÇAR LANÇAR MILHÃO MILHÃO ACORDADO ACORDADO RUVEJA RUVEJA MENTIRA 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 MÉDICO MÉDICO FALTA FALTA RÁPIDO 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 INIMIGO 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 GRUCEIRO Grosseiro 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 Inundar 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 Fresco 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 Desajo 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 Desejo Consultório 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 Simples 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 Bombear 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 Admitem 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 Efeito 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 Inimigo 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 Grosseiro Grosseiro Inundar 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 Fresco 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 Desajo 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 Consultório 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 Simples Simples Bombear 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 Admitem 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 Efeito 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 Foco 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 Relaxar 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 Estrutura 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 Temperatura 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 Departamento 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 Solteiro 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 Depressivo 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 Superior 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 Ganhar 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 Expresar 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 Relaxar Relaxar Estrutura Estrutura Temperatura Temperatura Departamento Departamento Solteiro Solteiro Depressivo Depressivo Superior Superior Ganhar Ganhar Expressar Expressar Segue 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 Altura 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 Tubarão 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 Cronograma 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 Custo. Diferente. 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 Servir. 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 Tertaruga. 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 Internacional. 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 Segue. Segue. Altura. Altura. Tubarão. Tubarão. Cronograma. Cronograma. Querida. 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 Custo. Custo. Diferente. Diferente. Servir. Servir. Tertaruga. Tertaruga. Internacional. Internacional. Milhares. 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 No grau Dividir Dividir Ervilha 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 Vão 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 Concurso 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 Pó Concurso 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 Ampla 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 Adicionar Conveniente 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 Melhores 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 Negrau Negrau Dividir 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 Pó. Ampla. Ampla. Adicionar. Adicionar. Conveniente. Conveniente. Corrida. 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 Eultrónics. 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 tratar medo 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 dívida 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 falso 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 introduzir lidar com lidar com lidar com lidar com sério 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 roubar 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 corrida corrida electrónicos 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 tratar tratar medo 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 dívida 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 falso 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 introduzir 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 lidar com lidar com lidar com lidar com sério 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 roubar roubar experimentar 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 Eleger Espalhar 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 Venir 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 Alarme 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Juventude 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 Fil 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 Algria Alegria 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 Imagina 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 Experimentar Experimentar Eleger Eleger Espalhar Espalhar Venir Venir Alarme Alarme Assim sendo Assim sendo Juventude Juventude Fio 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 Alegria 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 Imagina Imagina Inventar 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 Tarifa 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 Deveria 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 Arma 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 Pertencer 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 Proprio 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 Cibonete 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 Anunciar 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 Lembrar 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 Propósito 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 Inventar Inventar Tarifa Tarifa Deveria 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 Arma 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 Pertencer 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 Cibonete 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 Anunciar Cibonete 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 Anunciar Lembrar Propósito Propósito Inferior 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 Útil 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 Redação 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 Gesto 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 Menor 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 Animado 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 Grosso 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 Tímido 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 Vários 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 Inferior Inferior Útil Útil Redação Redação Gesto 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 Menor Menor Rota Rota Animado Animado Grosso 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 Tímido Tímido Vários 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 Sotaque 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 Terrível 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 Repolho 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 Pelos Pelosos 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 em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Cebola 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 Significar 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 Comunicar 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 Comunicar. Sotaque. Sotaque. Terrível. Terrível. Repolho. Repolho. Pilosos. Pilosos. Em vez de. Em vez de. Cebola. Cebola. Sete. Sete. Culpa. Culpa. Significar. Significar. Comunicar. Comunicar. Culpado. 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 Sobrinho. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Sentido. 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 Caminho 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 Em três Em três Em três Em três Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Compor 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 Greve 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 Vivo 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 Culpado Culpado Sobrinho Sobrinho De repente De repente Sentido Sentido Caminho Caminho Interesse Interesse Que diz respeito Que diz respeito Compor Compor Greve 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 Vivo Vivo Borboleta 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 Tendência 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 Morto 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 Truc 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 Aposta 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 História 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 Aconselhar 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 Humor 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 Estrangeiro-me 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 Capacidade 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 Borboleta Borboleta Tendência Tendência Morto Morto Truque Truque Aposta Aposta História História Aconselhar Aconselhar Humor 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Capacidade Capacidade Falhou 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 Espero Joalharia Joalharia Amostra 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 Prática 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 Aventura 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 de várias de várias de várias de várias paciente 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 gerir 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 grampo 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 falhou falhou espero espero joalharia 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 amostra amostra prática prática aventura 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 de várias de várias paz pacientes 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 gerir 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 grampo grampo tigela ferro 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 empregar 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 senhor 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 negar 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 personalizadas 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 respiração 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 Reparar 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 Relatório 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 Borracha 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 Tigela Tigela Ferro Ferro Empregar Empregar Senhor Senhor Negar Negar Personalizadas Personalizadas Respiração Respiração Reparar Reparar Relatório 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 Borracha 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 Fornecem 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 Inteligente 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 RELAÇÃO Aeronave 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 Congelar 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 Mensagem 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 Breve 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 Machucar 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 Distesijo Extensão 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 VARIAR 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 Fornecem Fornecem Inteligente Inteligente Relação Relação Aeronave Aeronave Congelar Congelar Mensagem Mensagem Preve Preve Machucar Machucar Extensão Extensão Variar Variar Público 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 Viver 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 Voar 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 Solgade 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 Poard Poem Poe Destruir-se. Enterrar. 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 Pressione. 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 Equilibrar. 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 Porto. 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 Público. Público. Pressione. Pressione. Dever. Dever. Voar. Voar. Soldado Soldado Poluir-se Poluir-se Destruir-se Destruir-se Enterrar Pressione Pressione Equilibrar Equilibrar Porto Porto Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Coçar 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 Curso Curso Com 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 Imenso 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 Já Já. 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 Exvisão. 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 Romance. 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 Colina. 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 Importante. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Caçar. Caçar. Curso. Curso. Com. Com. Imenso. Imenso. Já. Já. Exvisão. Exvisão. Romance. Romance. Colina. Colina. Importante. Importante. Ao longo. Com. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Solo. 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 Fechar 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 Convidado 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 Queimar 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 Apertar 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 Romântico 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 Ordenar 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 Militares 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 Nação 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 Ao longo Ao longo Solo 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 Fechar Fechar Convidado Convidado Queimar 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 Apertar 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 Romântico 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 Ordenar 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 Militares 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 Nação Nação Função 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Hesitar 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 Continuar 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 Vós 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 Cumprimentar 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 Andorinha 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 Exercício 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 Sussurro 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 Cotovelo 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 Função Função Algum lugar Algum lugar Algum lugar Hesitar 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 Continuar Continuar Vós Vós Cumprimentar 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 Andorinha Andorinha Exercício Exercício Cumprimentar Sussurro Sussurro Cumprimentar Cumprimentar Conquistar 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 Exigem 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 Comumoro 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 Carreira 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 Período 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 Lidar 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 Travesseiro 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 Entre 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 Coção 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 Rabo 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 Conquistar Conquistar Exigem Exigem Com um ouro Com um ouro Carreira Carreira Período Período Lidar Lidar Travesseiro Travesseiro Entre Entre Coção 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 Rabo Rabo Casar 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 Auxiliar 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 Parece, 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 Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, reunir, 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 reunir. Guarda, guarda, guarda. Guarda Guarda Trancar 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 Músculo 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 Durante 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 Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Casar Casar Auxiliar Auxiliar Parece Parece Liberdade Liberdade Reunir Reunir Guarda 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 Trancar 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 Músculo Músculo Durante 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 Acende Acende Com a cabeça Acende Com a cabeça Educar 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 Oceano 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 Dicionário 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 Competir 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 Registro 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 Lavandaria 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 Mastigas 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 Elogio 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 Cunetas Cunitas 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 Arrepender 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 Educar Educar Oceano Oceano Dicionário Dicionário Competir Competir Registro Registro Lavanderia Lavanderia Mastigar Mastigar Elogio Elogio Conectar Conectar Arrepender Arrepender Peso 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 Montens 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 Orron 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 Afeiçoado Ariã 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 Conduzir 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 Abaixo 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 Asa 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 Piloto 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 Peso Peso Exército Exército Montante Montante Horror 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 Afeiçoado Afeiçoado Área 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 Conduzir 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 Abaixo 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 gulai Akeste Gulaita Kulhaita 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 Ufsial Oficial 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 Desastre 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 Cansado 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 Templo 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 Maneira 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 Vitória 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 Sabedoria 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 Humano 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 Exemplo 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 Colheita Colheita Oficial Oficial Desastre Desastre Cansado 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 Templo Templo Maneira Maneira Vitória 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 Sabedoria Sabedoria Humano Humano Exemplo 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 Envergonhado 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 Algozão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Secum 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 União 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 Nós 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 Repetir 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 Talento Faculdade 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 Suave 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 Envergonhado Deus Algum ποιar Algozão 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 Em dobro Em dobro Século Século União União Nós Nós Repetir Talento Talento Faculdade Faculdade Suave Suave Pista 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 Especial 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 Diabo 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 Cerebro 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 Gigante 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 Sfluitário 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 Problema 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 Manga 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 Pista Pista Tor Torre Especial Especial Tender Tender Viabo Viabo Cérebro Cérebro Gigante Gigante Solitário Solitário Problema Problema Manga 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 O que é isso?